Fala galerinha aqui o Banzai trazendo mais um vídeo para o canal estamos agora gelstar este ano é sim de lançamento de hoje dia 16 de sete de 2024 e quero dar um aviso para vocês o YouTube cortou nossa monetização sem motivo nenhum então historinha lá é revisores aqui não sabe revisar é nada praticando falar que conteúdo que não é utilizável e muito canal aí fazendo react se react não é utilizado né fazer o que eu tô avisando para vocês logo né que quiser ajudar que são três meses até aplicar de novo para monetizar quiser fazer contribuição links na descrição e a ideia agora vai ser de ser um vídeo por dia tá fazendo o que dois vídeos por semana vai ser bem pouco a essa que eu vou postar no vídeo sempre vai ter vídeo mas não vai ser todo dia que é que nem a gente deixa o like se inscreva no canal e sim avisa o céu se abrir e rasgar o nosso como um incidente de você traz deram o nome de a humildade é só ver a coisinha e eu aqui a chave em cima e a ser o planeta deixando a ferida perna o óptico cuspiu demônios de escrever o desespero tomou nosso coração recorremos o abismo que o pórtico o mar de tomamos poder do abismo para o nosso é mais digno se tomar o poder tão terrível vai empurrar os nossos campanhas demônio a historinha aqui eu sou não tem poder deles e meio do qual os quais poderão o grupo de guerreiros dos anos o primeiro sangue demônio para ver se é que não tem tanto banir o exíduo os poder do abismo custou caro esse preço sempre indivíduamente comprar o campo todos aqueles de razão é infiel entre e fiel esconder uma corrupção o cavaleiro acaiano com mais adiante é só para a humanidade se ligou o ente fiel esses companheiros tem caído a cidade do vapor a gente vai tomar o poder do aviso a gente vai ter que ser um bom é só para a gente e aí 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 a artista se vai abordar a gente escreve beijamos aquele moleque o nome dele E aí eu estou exonso por ter ficado tudo temos que eu lograr mais que o vence me deu o que estamos assistindo funcionando o contrato não tem mistério enquanto resgató simão ele garoto todo conseguiu se enfiar dentro da casa de parte parte escondido nos tempos inferiores é o mais antigo seu se o metrô quiser funcionar de acordo com o planeta os outros vão levar até o vento fazer seu jeito aproveitou a se deparar com a relíquia valiosa lá embaixo não deixe de remover assim não se mentir com os esforços a sejam só de o que estilo a nova missão ó o que faz isso o exame na se apertar que é o mapa diário se está hoje arma atorgamento os itens aqui ó melhorias pode aqui da música eu vou deixar de quitar e aí e aí e aí e aí Encontre o moleque, para cima, uma vestidura de tela, poderia abrir por dentro se eu descobrisse uma forma de passar a carga por ela Mandar dois pulos A borda Nível 2, o que que mudou? Um ático Será que é tipo um Castlevania? Célula ali Olha que da hora Esses tons são imundos O que você vai fazer com o que eu fiz na câmera? O que você está procurando aqui embaixo? Para ganhar uma grana forte amiga, assim como você, né? Após que estender de cima Ele jurou pelo cadáver da mãe dele e tal Eu quero salvar o moleque Você encontrou um item consumíveis Os itens consumíveis ajudam a Téia durante a aventura Equipe em um espaço rápido Equipe em um espaço rápido No adventário Aqui 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 ai 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 merda tá tá no RB RT e X tá faltaram com essa minha energia enche um espaço de energia para disparar um tiro tá ataques inimigos os objetos e acinórios geradores de orbe recuperá-la tá entendi ah entendi tem que atacar para gerar energia agora está muito bonito o game esse game agora no game está na estima 50 reais é sim beleza e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e geramos energia passar carga por ela, se eu tirar nada ai esse cara vai me ensinar, aqui você que eu trouxe só de né, não importa a versão do Tnet, segura o botão para dar uma carga agora a gente pode abrir as portas, quer ver? ó você prendeu o Projeto de Estesa o Projeto de Estesa causa dano a todo o antes se ele acertou desbloqueou um nodo primário no quadro de joias abro o baú do bot migs e concorda que você faz bloquear um novo bloqueamos esse daqui espera projéteis ó ó RT que da hora carrega aqui ó eu vim aqui ó eu vim aqui ó os mecânicas cara, não é? ok O que é isso? Mais um ponto, cada nível dá uma melhoria E aí a gente vai ganhando pontinho E não sei se esses cristais, eles estão meio tudo vivo, parece que estão cantando A gente vai ganhando pontinho Ah, se esses bichos tem as mecânicas, né? Mas nem todos recuperam o bagulho Os bichos que é meio chato, hein? O lírio, cara E? A gente tá aqui pra cima É... Típico jogo dos... Estevânia, né, mano? Estevânia Souls Metroidvânia, né? Holy Isso aqui Ai Holy E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.